Cara, ter reserva financeira é uma coisa que não é uma opção pra empresa, porque senão você vai ser um aventureiro, tá? Porque todo o mercado, ele oscila. Uma hora o seu segmento tá em alta, outra hora não tem como. A cada década um segmento ele cresce ou ele desce. E a cada 20 anos, qualquer segmento pode ter oscilações de até 70% pra baixo. Eu te faço uma pergunta aí agora, você que tá me acompanhando. Você tá preparado pra faturar hoje menos 70%? Você aguenta a pressão? Você vai aguentar honrar seus compromissos com seus funcionários, seus fornecedores, seus tributos? É disso que eu tô falando.